O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e a Anatel informam que a transmissão analógica deste canal será desligada em Porto Alegre e região no dia 31 de janeiro de 2018. Assista a mesma programação no canal digital 10.1. Acesse sejadigital.com.br ou ligue 147 e tire suas dúvidas. Acesse sejadigital.com.br